Salve, salve, meu povo! Fala aí, tranquilidade! Cá estou, Joe! Lara Rocha, professora de filosofia and sociologia, muito, muito bem acompanhada, dos meus dois grandes amigos, que é Renato Belisario, professor de história, and Claudio Hansen, professor de geografia, e viemos aqui para comentar o que foi essa prova de humanas do Enem 2023. Perfeito? Mas, antes da gente começar esses fantásticos comentários que você está curioso, está querendo ver, senão você não tinha clicado aqui. Aqui no link da descrição, temos dois links importantes. Um para você, que já está querendo aí se preparar, ou está sabendo de alguém que quer se preparar já para o Enem 2024, para você aproveitar o nosso plano maravilhoso, com um monte de coisa, está aqui o link, e também algo que é super importante, que talvez esteja aí dentro do seu radar, que é o link para o nosso gabarito. Então, está aí os dois bonitinhos aqui no negócio da descrição, então clica para você ficar ciente. Então, agora vamos começar. Você nem com quem que eu começo, tá? Aquele negócio Unidu, mentira. Não temos tempo para isso, não. Vamos lá. Acho que eu quero começar com o Renato, que ele gosta de falar. Acho mais seguro. Minha fama, minha fama. É sobre isso, né? Tenho um total descontrole. Vamos lá. Primeira pergunta sobre esse negócio de Enem. Acho que já vou botar para cima. O que a gente viu, assim, predominou na prova que... Caraca, meu Deus, caiu para caraca. Olha, eu gostei muito do retorno aí da ditadura militar, muito presente, com duas questões, né? Então, normalmente, caia uma questão, né? Verdade. E aí, duas questões. Acho que marca um retorno de um assunto extremamente importante aí nas humanas, de uma forma geral. Então, eu fiquei feliz com isso. Show, Di. Gostei. Foi, olha, sucinto. Depois que vocês falaram aqui que eu fico, eu falo para caramba, eu fiquei até inibido. Fiquei até inibido. Teve alguma novidade? Alguma parada assim, tipo, nunca caiu? Ou tem o maior tempão que caiu, sei lá, em 1999 e brotou agora. Mentira. Na verdade, caiu uma questão muito interessante sobre a utilização do garfo. E isso era uma pegada do Enem. Estava meio desaparecido, né? Uma questão ali do Norbert Elias e tal. Sociologia, tá, gente? Ah, não acredito. Não acredito. Vai começar isso. É história. É sociologia. Tá bom. Joga no Google. Norbert Elias. Se aparecer historiador, tu me liga. Ah, gente. Olha eu vendo história, sociologia e filosofia brigaram. É sobre isso. Mas eu gostei muito. Bom, independente das humanas. Eu mando a prova de humanas. Achei uma questão muito interessante, muito bonita. Porque pega uma coisa do cotidiano, uma coisa do dia a dia daquela sociedade. E aí traz uma questão muito interessante de conceito e tal. Achei interessante. Pela questão de solo, ninguém briga. Não, é impossível. Nem queremos, né? É, obrigado. Deus me livre. Teve alguma questão que foi aí, tipo, destaque? Destaque? Vrau! Você olhou e falou assim, caraca, bonita a beça. É isso? Bonita? Eu achei... Vou falar bonita. Eu achei que ela falava sobre a Revolução Francesa. Gostei também. Achei que ela era uma questão bonita. É história? Não, agora fiquei na dúvida. Por que? Não, falando sério agora. Porque ele fala muito de sociedade, fala da questão da mulher. A gente vai brigar mais depois, tá? A gente, terminando isso aqui, a gente vai brigar mais. Eu achei uma questão muito interessante, porque, de novo, é um evento dentro da Revolução Francesa, né? De um clérigo que vai fazer um trabalho específico com uma determinada mulher, né? E aí sugere ali uma quebra de estrutura social. Cara, eu achei muito bonita essa questão. A galera que tá ouvindo a gente vai falar, pô, é verdade. É verdade. Essa questão é muito diferente, né? Também é verdade. Você na Revolução Francesa já vem pensando um bando de coisa, fase e tal, papai, Girondino, Jacobino, e fala, caraca, que questão interessante. Não, tanto que agora eu vou dar um pitaco rápido, porque eu olhei a questão, quando eu vi, logo no início do texto da Revolução Francesa, eu anoto sempre, né? Do lado da questão, se é história, geografia, filosofia e sociologia, eu botei história. Aí, quando eu fiz o que eu achei que era filosofia e sociologia, que eu fui ler a questão, eu falei, e agora? Enfim, aí, vamos lá, a questão mais difícil da prova de história. Eu achei aquela questão sobre a cozinha, né? A reestruturação das casas e, principalmente, especificamente da cozinha. Olha a questão, muito interessante, por sinal, gostei da questão, mas vai dar um debate legal, né? Porque fala da organização da cozinha no sentido de tornar o trabalho mais racionalizado, racionalizar o trabalho e tal, e pensando nas coisas. E aí a questão sugere que é que os candidatos cheguem, é uma consequência disso para as mulheres. Por essa racionalização das habitações, mas, principalmente, do espaço da cozinha. Achei bem interessante e difícil, não é óbvio, não. Acho que vai valer um debate aí. Não, tanto que a gente estava aqui, né? Debatendo esse negócio, mas deixa para lá. Depois, gente, no off, a gente se espanca, se bate. Isso aqui a gente só finge que é amigo. Mentira, gente. Mas, então, né? Dando aquela... Obrigada por suas contribuições. Obrigada. Foram maravilhosas. Obrigado. Agora, Cláudio. Oi. Cláudio, para mim, Hansen, para vocês, que vocês não têm intimidade, tá? Não força. Suas considerações gerais sobre a prova de geografia? Eu achei que a prova de geografia voltou às origens. Eu também achei. Eu gostei. Porque ela... Não, mas ela trouxe coisas super clássicas do tipo... Caiu bastante campo brasileiro, caiu algumas questões de urbana, caiu meio ambiente para caramba e trouxe ali as partes de geografia física. Sabe? Uma coisa que era meio um modelinho que o Enem tinha perdido. Verdade. E ele voltou bastante num grau bem fácil até. Muitas questões ali muito fáceis. Então, assim, os alunos estavam muito prontos. Eu fiquei muito feliz na prova. Eu falei, caramba, a gente estudou, a gente viu. E caraca, a gente viu isso. Caraca, a gente falou disso ontem. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que eles vão voar. Eu também fiquei feliz à beça. Mas aí, vamos lá. A gente falou aí, tal, num contexto geral. Teve alguma coisa que foi a novidade? Teve. Uma total novidade, porque eu acho que representa um pouco o caráter de atualidade. Foi uma questão sobre inteligência artificial. Menino, verdade. E a relação com o trabalho. Não tinha como ter caído isso antes, né? Não faz sentido. Essa é a grande novidade. Mas, na verdade, é a releitura do mundo do trabalho, que já era uma questão que caía, agora baseada em cima de inteligência artificial. Eu achei legal. Também gostei. Como a gente já falou no contexto geral, né? Existe um destaque... Vamos pensar, sim. Um destaque positivo e já vou chutar logo para aquele momento Marília e Gabriela. Um destaque negativo. Um positivo e negativo. Vamos embora. Ah, não. Primeiro que eu senti que a gente estava fazendo uma prova de humanas. É isso. Acho que essa briga que vocês estão falando, que é uma briga divertida, porque eu vejo de fora, ela trata muito que foi uma prova de humanidades. Muitas questões ali. Eu falei, cara, sociologia é história. Isso aqui é filosofia, mas, caraca, tem uma base histórica forte para caramba. Então, acho que foi uma prova de humanidades. Eu acho que, assim, a questão da sociedade, tanto falando sobre racismo, raízes na escravidão, mas reflexos atuais, como aquela questão do hino do Fluminense, que pediram para trocar. É muito bom. Então, assim, tem um contexto meio geral da prova. E a gente está vivendo uma situação ambiental muito alarmante no mundo, e o Enem trouxe vários aspectos da questão ambiental, desde a sustentabilidade simples do plantio do cacau até os índices de aquecimento global a nível realmente mundial e essa comparação. Então, eu achei que era uma prova contextualizada. Contextualizada com o momento e cobrou ali a sua globalização, cobrou ali a atualidade na questão da China com os Uigures, trouxe Israel-Palestina, trouxe a história de Israel-Palestina, trouxe a relação da migração em cima da questão territorial da Palestina. Então, acho que era uma prova que, ao mesmo tempo, estava contextualizada e ela também resgatou muito do que ela fazia antes. Perfeito. Você falou tanto positivo, você me ignorou no negativo. Eu senti. É porque eu sou uma pessoa para cima. Mas a gente tem que fazer, tá? É só um pouquinho, só uma coisinha só. Vai! Então, vamos lá. Negativo, eu acho que ela foi interpretativa demais, até. Demais, até, sabe? Eu acho que ela coroou pouco aquele que estudou bastante. Entendi. Aquele que deu um pouco mais ali. Eu acho que ela botou algumas interpretações que nos deixavam em dúvida pela própria qualidade da interpretação. Às vezes, a informação não era tão clara. E, às vezes, você ter estudado muito aquele assunto já não te ajudava, porque era um contexto muito específico da questão. Então, eu senti. E aí, quando a gente pensa na mais difícil, acabam sendo questões que você fica na dúvida de interpretação e não de conteúdo. Não era uma pergunta de conteúdo muito difícil. Sim, exatamente. Você falou assim, caraca, cobraram isso, isso é difícil pra caramba. Pelo menos, eu não vi nenhum destaque desse. Era sempre uma questão, putz, mas o que ele queria dizer com isso? Caraca, mas olha a pergunta. Caraca, aqui ele usou a palavra social e não político. Nossa, mas o texto não falou... E não em cima de conteúdo, pra você ficar nisso. Sabe? E você, Lara? Eu achei muito gentil o Pelir só falar de questões de sociologia. Então, assim, você pode falar de questões de filosofia. É, então, agora, já que o Renato falou da parte toda de sociologia, vou falar de filosofia já que ele falou da minha parte, né? Porque de história, tô brincando, gente. Então, na parte de sociologia, essa parte que a gente acaba debatendo, né? Vou falar debatendo, não brigando, tá? Pra vocês não acharem que a gente se espanca. Porque tem muita coisa dentro da prova de, como o Hansen falou, de humanidades, né? Que fala muito sobre cultura. Então, isso vai tangenciar muito a sociologia e a história. Então, a gente teve muita questão sobre cultura. A gente resgatou ali, claro, até porque a gente entende que o tema da redação é um tema que vai tangenciar muitas questões, prova de linguagens, humanas. Então, a gente fala muito sobre o movimento feminista. Teve muita questão falando sobre o movimento negro, tá? Em filosofia, aí essa aí acaba sendo o tendão de Aquiles e alguns. A gente teve alguns textos que até o Hansen tava falando comigo aqui no off, tá? Antes da gente começar esse momento fantástico com vocês, é que os textos dos autores da filosofia não estavam bacanas. Tavam aqueles textos que, tipo, você tinha que ler e reler, né? Porque não tava tranquilo pra gente interpretar e matar uma questão, né? O texto do Foucault, né? O texto, por exemplo, que aí é na minha sutil opinião, tá? Era um texto do Marleau-Ponty, adoro falar o nome dele, mas era um texto dele e o enunciado da questão de pedir uma concepção do Descartes. Pra mim, essa questão foi talvez a mais difícil da prova. Porque a gente vai no pensamento cartesiano pensando racionalismo, 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 e não era uma resposta que tava tão clara assim na questão. Então, pra mim, ela foi a mais tensa da prova. Eu achei filosofia a mais teórica, no sentido de conteudista. Perfeito. Achei filosofia a mais conteudista de todas hoje. É sobre isso. Isso foi acontecendo em alguns anos. Já não é surpresa. E aí, vamos lá, né? A gente já deu aqui aquele clássico momento da prova, né? A gente já deu aqui as nossas lamúrias, falamos do que foi a prova. A gente já chegou aqui pra mostrar pra que viemos. E aí, a gente não pode esquecer, tá? Tudo isso aqui tem um objetivo. E nós temos o tal do gabarito, tá? Gente, o link já tá aqui, eu já tinha falado dele. Tá aqui no negócio da descrição, né? Eu aponto, eu sei por quê, porque eu não sei se tá aqui embaixo mesmo, mas enfim. Eu fingo que tá. Tá, então temos o gabarito. Então, não perca esse momento se você quer estar inteirado no gabarito da nossa prova do Enem 2023. E é isso. E olha só, gente. Óbvio que vocês devem estar muito ansiosos de ouvir a nossa perspectiva sobre humanas, mas vocês querem saber da redação. No final, eles querem saber? Eu entendo, tá tudo bem. Então, acompanha a nossa live, acompanha o nosso gabarito. E eu quero saber do Rafa. O que ele achou, tá? Lembrando que você acha todos os links na nossa descrição. Os planos com descontos, assim, que você não vai achar em nenhum outro lugar. Também estão aqui. Então, você que vai fazer Enem ano que vem, pega esse link da descrição pra pegar o plano com desconto. E não deixe de assistir agora o próximo conteúdo. Rafa, como é que foi essa redação? O que você achou, rapaz? Olá, pessoal. Então, primeiro dia de provas realizado com muitos acontecimentos, né? Prova de redação, prova de linguagens, prova de humanas. E nós estamos aqui, eu e Beta Panza, pra falarmos justamente sobre a prova de redação. Não é, Betinha? Exatamente, pra comentar um pouquinho esse tema, né? Essa frase tema. Pessoal, e uma coisa super importante é a frase tema, quer dizer, o tema trouxe uma temática super relevante, super destacável socialmente. É de interesse de todos resolver as grandes problemáticas da sociedade. Só que eu acho que o Enem teve alguns caminhos que poderiam ser um pouquinho mais fáceis pros nossos alunos. Na verdade, pros nossos alunos, eu até acredito que tenham sido mais fáceis, porque eles praticaram pra caramba ao longo desse ano. Afinal de contas, quando a gente oferece um plano como o Blacktop, o Blacktop Med, que tem... O Blacktop Med tem 10 redações por mês. Você pode fazer uma redação a cada 3 dias. Se você ficar 12 meses com a gente, você vai fazer 120 redações. Você vai ter essas redações corrigidas com... De acordo com a banca do Enem, podendo chegar até a tão sonhada nota 1000. A nota 1000 não é regra, a nota 1000 é exceção. Mas eu entendo que, apesar de algumas cascas de banana que o Enem costuma colocar, os nossos alunos têm se dado muito, muito, muito bem. Ah, e se você quiser saber mais sobre esses planos, dá uma olhadinha no nosso link da descrição e vem com a gente. Betinho, vamos falar sobre essa tal frase tema? Então... É uma casca de banana, não é? É. É uma frase tema muito longa e com muitas possibilidades, né? Ele fala de desafios, ele fala de enfrentamento, ele fala de valorização, invisibilização, né? Que ele vai falar da invisibilização, da invisibilidade ligada ao trabalho de cuidado da mulher. Então é muita coisa. Na sociedade brasileira. São muitas aspas, são muitos pedacinhos, né? A gente imaginava que seria Brasil, como o Rafa falou, é um tema muito atual, só que a maneira como a frase tema foi colocada, o aluno tinha que ter muito cuidado para não escorregar, porque ele tinha que falar de por que é tão difícil enfrentar a falta de visibilidade desse tipo de trabalho, que até pelos textos de apoio ficava claro que são os trabalhos domésticos, mas o aluno tinha que ter muito cuidado na leitura da frase tema. Era, para mim, a parte mais complexa do tema mesmo. Isso, pessoal. E embora a gente esteja falando da leitura da frase tema, é claro que essa leitura, se bem feita, ela vai se materializar na prova propriamente dita. E se feita de forma pouco adequada, também vai se materializar na prova de uma forma negativa. Então, quando eu estava, eu sempre, eu faço a prova, né? Eu fico focado na prova de linguagens, mas eu faço uma espécie de mini rascunho, não chega a ser nem um rascunho completo, eu faço uma espécie de brainstorming, e eu mesmo percebi que eu estava com alguma dificuldade. Espera aí, eu vou falar da visibilidade, eu vou falar do trabalho de cuidado, eu vou falar do trabalho de cuidado com o recorte da mulher, eu vou tirar o recorte da mulher, porque o trabalho de cuidado é amplo. Exatamente. E aí, eu percebi que isso era um elemento de fricção, né? Quando eu falo fricção, é, caramba, eu tenho que tomar uma decisão aqui, e eu não sei se eu vou agradar a banca com essa decisão. E aí, pessoal, eu até queria falar um pouquinho para vocês que, normalmente, quando, historicamente, quando a banca do Enem, o Inep, né, coloca um tema que traz uma série de dúvidas, eles costumam ser bastante tolerantes. Me corrija até se eu estiver errado. Sim, eles são mais benevolentes quando eles percebem que a frase é mais complexa, bem como foi 2018, por exemplo. Qual foi 2018? Eu sempre esqueço a ordem. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que eram 50 coisas que você tinha que pensar. Os piores temas da história. Eu acho que esse ano tem muito isso, porque se você não lembra da palavra enfrentamento, se não vem à sua cabeça, o enfrentamento traz a ideia do combate. Ele pede para você problematizar isso, porque ele fala dos desafios do enfrentamento. De enfrentar o quê? A falta de visibilidade de um tipo de trabalho, que é o que ele chama de trabalho de cuidado, né? E aí, dentro dos textos de apoio, que ele vai definir, ele vai trazer a definição do que seria esse trabalho de cuidado. Então, tinha que ter essa atenção. Eu sempre falo para vocês que é muito importante usar as palavras mais importantes do tema na tese e perceber se elas estão sendo utilizadas ao longo do texto. Numa frase-tema tão ampla, né, com tantas vírgulas como essa, é mais importante ainda vocês usarem as palavras mais importantes dentro do texto. E a Betta falou sobre os textos motivadores, né? Acho que isso é... Imagino que vocês tenham dado bastante atenção, porque o texto... Esperamos, né? O texto 3, ele trazia uma definição do que seria considerado o trabalho de cuidado. O texto 2, eu estou fazendo na ordem que me vem à cabeça. Era o que falava das horas. Tinha dados estatísticos, né? E, no caso, horas que são de trabalho semanal para as finais domésticas. Por homens e mulheres para falar desse recorte e do quanto essa atividade doméstica é uma atividade que demanda tempo e como esse tempo é diferente entre homens e mulheres. E que, muitas vezes, as mulheres, e principalmente mulheres de classes, suas camadas menos abastadas, acabam ficando com a maior parte desse peso. Então, acaba sendo muito desigual, né? Então, já está numa camada menos abastada, fica nos trabalhos de cuidado barra domésticos. Esses trabalhos ou são mal remunerados ou não são pagos. Ah, isso estava no texto 1, finalmente, lembrei. Sim, é isso. Estava dando branco, estava com medo. O texto 1 falava do quanto esses trabalhos são extra e não são remunerados. E é óbvio que essas pessoas se tornam absolutamente invisíveis, né? E temos que trabalhar contra isso. É, inclusive, um dos desafios para enfrentar é o fato de serem essas pessoas as que estão responsáveis por esse trabalho, porque é um trabalho feito por mulheres e, por muitos anos, feito por mulheres pretas. Então, você entra nessa questão aí que vocês tinham que trabalhar. Bom, pessoal, eu sei que vocês talvez estejam um pouco ansiosos para saber o que eu deveria argumentar, como deveria ser feita a tese, ou qual o parágrafo de desenvolvimento 1, ou parágrafo de desenvolvimento 2, ou quais são as propostas de intervenção. E eu até combinei antes com a Beto e falei, gente, Beto, não vamos ficar falando o que que daria para falar, porque eu já sei que quando eu digo que eu faria uma coisa, e se você não fez o que é absolutamente normal, você pensa, zerei a redação, fugir do tema, não é nada disso. Nós colocamos ideias ou referências para que vocês possam se inspirar, mas existem muitos, muitos, muitos caminhos, inúmeros caminhos para arrebentar aí, tá? E na prática, o que a gente espera é que vocês tenham feito algo com bastante consistência, coerência, coesão, proposta de intervenção adequada, e vão mandar muito, muito bem. Bom, galera, redação já foi. Panzer, Rafael, beijo para vocês. É minha vez de falar da prova de linguagens. Ah, mas um detalhe. Está vendo esse link aqui embaixo? Pois é, é nele que você vai acompanhar o nosso gabarito comentado. Não deixa de acessar, a gente espera muito que você acesse, e aí a gente possa trocar algumas figurinhas para você entender um pouco melhor como é que foi essa prova, tá? Não só de linguagens, como também de humanas, tá vendo? Então dá uma acessada aí no link. Bem, seguinte, vou para a minha prova, finalmente, que é a prova de linguagens. Eu continuo sempre com um sentimento de tristeza quando termina a prova, e desta vez ele é um pouquinho maior. Te digo por quê. Português é um pedaço dentro da prova de linguagens, só que dessa vez esse pedaço veio muito pequenininho, muito pequenininho mesmo, tá? Então, assim, pô, acho que valeria a pena, valeria demais a pena que fossem valorizados mais aspectos gramaticais dentro da construção do texto. Para você ter uma ideia, nem questão de coesão, que cai todo ano, caiu propriamente dessa vez, tá? Então eu senti muito falta de questões que relacionem gramática à construção do texto. E se tratando de literatura, embora eu não dê aula de literatura, não houve nenhuma questão que propriamente cobrasse, né, exigisse estilos de época, que, poxa, é um conteúdo que a gente sempre vê no ensino médio. Então eu senti muita falta desses aspectos na prova. Muitas questões de artes, e principalmente questões de artes relacionadas a textos, eu digo textos verbais, não propriamente imagens ou a obra de arte em si. E aí um detalhe, faltaram questões propriamente cobrando obra de arte em si, mas muitas questões com textos sobre arte. E, cara, foi impressionante. Há muito tempo eu não via tantos textos relacionados a questões diversas. Povos originários, condição de populações que já foram escravizadas, no caso dos pretos no Brasil. Houve também da condição da mulher. Então muitas questões com textos, digamos assim, com pautas diversificadas, entende? Esse é um ponto positivo da prova. Poderiam trazer esses textos cobrando conteúdos diversos, mas não foi o que fizeram. Preferiram focar em questões de compreensão textual, de leitura, que a gente sabe bem. É o carro-chefe da prova. Ninguém nega isso. Mas, dessa vez, eu acho que extrapolaram só um pouquinho, sabe? Acho que daram uma exagerada. Bem, outro aspecto que eu acho importante destacar, para a gente valorizar a matéria, funções da linguagem caíram. Pois é, caiu função emotiva. Figuras de linguagem, metáfora, em mais de uma questão. Fundamental você reconhecer o processo metafórico para poder chegar a determinadas respostas. Foram duas, tá? E aí, um outro aspecto que eu acho importante destacar é que os gêneros textuais, eles apareceram de maneira sutil nessa prova. Não houve a cobrança direta fazendo menção a nenhum gênero, mas identificar o gênero do texto ajudava demais a chegar à resposta. Então não foi uma cobrança direta, mas uma cobrança indireta. Bem, para a gente poder conversar mais, você vai acessar esse link aqui, e daqui a pouco a gente se encontra. E aí, um outro aspecto que eu acho importante,